Meu nome é Osmar, do canal Osmar2000 Vou mostrar pra vocês como colocar um pince no nariz da Alícia Vamos pro vídeo É o buraco certo, entendeu? Ah, tá aí Pince de... como é o nome? De um gorla, no nariz Passa a passa Oi, bate no Osmar, mãe É verdade, só que eu não sabia se eu soubesse Passa um contonete com álcool Osmar, põe aqui, vai você Você abre o... abre o pince Tá doando Aí, você vai enfiando no buraco Vai enfiando de pouco a pouco aí Aí, ó Enfiando, aí, tá vendo? Passa a passo como colocar um pince no nariz Ó Ó, não vai, mano Sai sangue Sai um pouco de sangue Me liga Chama a minha pince É que tá esse lombo aqui, só que não é esse O buraco que enfia Vai, mãe Vamos entrar lá na cama Pode filmar, pode filmar aí Pode filmar Oi, eu tô dizendo a verdade Passa a passo Lavar a mão Deixa clarear Clarear Ó, tem uma luz aqui boa Vai, mãe Mãe Mãe, você tem que enfiar assim, ó Enfia e depois a gente fecha E aí, fechar é pra você? Então vai Ai, meu Deus do céu Mãe, tá filha, tá feio Eu acho que não é bagunça com isso mais Mãe, mas se não pode fechar o buraco Eu vou gastar a dinheiro na tua Ai, você precisa botar mais nunca Eu gastei 90 reais Passa a passo com a profissional Fernanda Amor, você tá filmando isso não, tá? Não, mãe, vai Profissional, passo a passo como colocar o pince Olha lá Quietinho Você empurra num buraco Ai, mãe Pago, seguro paga, seguro paga Todo mundo paga Todo mundo fica em trombinho Olha, como que vai ser isso? Não, mãe, você enfia a sua parte primeiro Enfio a parte primeiro Passo a passo Eita, Fernanda não tá vendo nenhum buraco Ai, mãe Mãe, deixa eu te mostrar como é que é Eu quero achar o buraco, Alice Olha, Alice, eu acho que você tem que abrir ele O negócio é quebrar lá dentro, quero ver pra tirar depois Ele passa o contonete Tem que tirar essa casca Aí, é passo a passo Ô, minha filha, o que é isso? Fio Um buraco Calma Com calma Com calma Com calma, filho Com calma Aí Chegou do outro lado? Não, amor Aí Mãe Mãe Então, eu não consigo Você não suporta a dor Vai, vai, vai Termina logo isso aí Vai, vai, não Eu tô indo na delicadeza Já tá doendo Você imagina se eu regaçar Você também viveu? Não, eu queria que você confirmasse Eu também, eu me lembro você também Ó Ai Ai, mãe Ai Filha, não dá pra ir Vai, vai, enfia enquanto tá doendo Você tem que suportar você mesmo colocar, filha Mas não tá conseguindo Você tem que enfiar até onde você aguenta Tá conseguindo que esse buraco tá um... Ela não suporta a dor Tá infeccionado, né? Ai... Ó, já saiu Põe o outro, Alice, primeiro Aí você vai... Deus me livre, aquele outro não põe nunca mais Aí você vai seguindo com esse atrás, sabe? Filha, não põe isso Mas tem que abrir ele, Alice Deixar ele reto Aí quando ele entrar lá dentro Você... Você entorta ele Não, não é pra pôr reto, Marc Ó, reto Ele fica fechado, cabeça Pedi pra ele não fazer isso, não tem? Esse aqui é o jeito Não, é... Ele tá torto já Não vai quebrar, filha Você tem que abrir ele pra ele ficar reto Aí quando ele tiver... Chegar do outro lado Você deixa ele assim Aí eu vi E bateu aquela intuição Não tem... Era até pra coisar com a moça, ó Não tem problema, né, filha E quanto que cobra pra furar? Não sei Você tem que empurrar o contrário, Fernanda Sim, amor Sempre pra cima Senão o buraco vai ficar torto Machoca fraquinha, hein, senhor Esquerda cabeça, não? Ah, não dói, não Entra mais Aí, tá vendo? Ele vai fazer uma curva lá dentro Então ele não vai seguir o buraco Porque o buraco da lista aí tá reto Ai Ai, mãe Ó, sinto muito Toma Sai fora Vai, mãe, foi aqui Sai castigo Foi na orelha esse daí? Não Foi na... Aqui, ó Passa a passo Passa a passo Aprenda aí como é que põe um pince Raiz Mãe, bate no ar, mãe Como é que põe um pince raiz aí, ó Raizeira esse pince Meu Deus do céu Tchau 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 Tchau